Milord, chegamos. Finalmente. Estava cansado de tanto esperar. Milord, você me pediu que eu trouxesse até aqui. Mas não me disse o porquê. Não é óbvio. Fiquei sabendo que Aranin está completando 15 anos de idade. Fiquei esperando o convite formal, mas não recebi. Então eu decidi que não preciso ser convidado para poder aparecer. Ah, é verdade. Aproveitando que estou aqui, queria desejar muitas felices... Sebastian, eu pedi que me trouxesse aqui para que eu pudesse desejar os parabéns para Aranin. Não você. Perdão, Milord. Querida Aranin, nesta querida data em que você está completando 15 anos, eu desejo todas as felicidades do mundo para você. Continue sendo essa garota linda e alegre que você sempre foi. Me contaram que você gosta muito de mim. Agradeço o carinho de todo o meu coração. Agora eu preciso ir. Eu tenho uns assuntos para resolver. Até mais. Muitas felicidades, Aranin. Milord, não queria que eu me pronunciasse. Mas só queria dizer que eu amo muito você, milady. Desejo todas as felicidades do mundo e... Vamos, Sebastian! Estou indo, Milord. O que vocês estão esperando? Inicie logo essa festa. Parabéns, Aranin. Feliz aniversário, Aranin. Do seu mero mordono, Sebastian. Sebastian! Pare de falar! Sim, Milord. Um beijo Veci parte Deci parte Tipo Provenè Um beijo